Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é Copa Libertadores da América. Dois brasileiros entraram em campo nesta terça-feira e se deram bem. O Grêmio com uma vitória heroica, uma vitória histórica em La Plata, na Argentina. Com um jogador a menos, porque o Villassante foi expulso de campo, o Grêmio bateu estudiantes por 1 a 0. Natan Fernandes marcou o único gol do jogo. O Galo chegando a 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Sofreu, mas venceu o Pearol em casa, em BH, por 3 a 2. Dois gols do Scarpa, um gol do Paulinho. A partir de agora, vou mostrar a situação do grupo do Grêmio e também a situação do grupo do Atlético Mineiro nesta Copa Libertadores da América. Antes, uma dica da KTO. Está aqui, site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado na KTO. Vitória heroica. Vitória histórica do Grêmio em La Plata, diante dos estudiantes. Vitória. Segunda vitória do Grêmio lá, hein? Em 89, na antiga Supercopa da Libertadores, o Grêmio treinado por Cláudio Duarte, Claudião Duarte, acabou vencendo por 3 a 0. Em 89, Cuca duas vezes e Paulo Egídio marcaram os gols do Grêmio. E agora, a segunda vitória. Talvez mais importante que aquela. O Grêmio estava zerado no placar, na pontuação do seu grupo, no grupo C da Libertadores. Precisava vencer. Mandava no jogo, até que Vilha Sante foi expulso. Bem expulso, aliás. Dois cartões amarelos. Aí o Renato teve coragem. Renato Portaluppi teve coragem, porque aí colocou em campo dois atacantes. O Gustavinho, o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes. E foi justamente coagulizada com essa dupla que o Grêmio chegou à vitória. Natan Fernandes pegou contra-ataque, passou para o Gustavo Nunes, acompanhou a progressão do Gustavinho, e estava ele lá dentro da área para fazer o gol da vitória do Grêmio, 1x0 para cima da equipe do Estudiantes. O Grêmio segue como lanterna. É verdade, no grupo C. Mas agora deu uma embolada no grupo. O Atipata é líder. Quatro pontos, saldo dois. Estudiantes, segue na segunda posição. Quatro pontos e saldo zero. O Destrongas, da Bolívia, é o terceiro com três. O Grêmio também com três, é o quarto colocado. Por que o Grêmio é lanterna? Porque o Destrongas tem saldo um, positivo um. O Grêmio tem saldo negativo três. Aliás, foi o primeiro gol do Grêmio nesta edição da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira à noite, sete horas, acontece o encerramento da rodada. Neste grupo C, no Chile com Atipato e Destrongas. O Grêmio torce pelo empate. Se der empate, o Atipato vai a cinco, o Destrongas vai a quatro. Beleza. Se o Atipato vencer, o Atipato vai a sete. Se o Destrongas vencer, o Destrongas vai a seis. Então o melhor empatezinho, sem dúvida alguma. Grêmio que volta a jogar somente agora no dia oito de maio, que é uma quarta-feira, no Chile contra o Atipato. No outro dia, dia nove, uma quinta-feira, vão jogar na Bolívia, em La Paz, na Altitude, La Paz. Destrongas e Estudiantes, portanto, aí, os próximos jogos do grupo do Grêmio. Vitória heróica, vitória histórica do Grêmio. Com um jogador a menos, venceu o Estudiantes lá em La Plata, na Argentina. E o Galo, hein? O Galo abriu 3x0. Gustavo Scarpa, 1x0. Paulinho, 2x0. Gustavo Scarpa, 3x0. Aí teve a reação do Pearol. O Pearol reagiu. Fez dois gols, mas não conseguiu empatar a partida. O Galo tem 100% de aproveitamento. Três jogos, três vitórias, nove pontos na tabela. O Rosário Central, pessoal, que empatou com Caracas, na noite dessa terça-feira da Venezuela, em 1x1, é o segundo colocado com quatro. O Pearol tem três, é o terceiro. E o Caracas é lanterna com apenas um ponto na tabela. O Atlético Mineiro está virtualmente classificado para a próxima etapa da competição. Aliás, pode garantir matematicamente a vaga na próxima rodada. Quarta rodada acontece para o Galo, dia 7 de maio, uma terça-feira. Sete da noite, o Galo enfrenta o Rosário Central na Argentina. Nesse jogo, pode garantir o Galo, matematicamente, um lugar nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. No mesmo dia, vão jogar na Venezuela, Caracas e Penharol do Uruguai. 100%, o Galo, fácil, fácil, tranquilamente, fazendo campanha nessa edição da Copa Libertadores da América. Duas vitórias importantíssimas. Uma heróica e histórica do Grêmio, para cima dos estudiantes em La Plata, e a outra, muito mais do que importante, praticamente dando a vaga ao Atlético, em casa, 3x2 para cima, no Penharol do Uruguai. É isso aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto